Olá, Deus é o Todo-Poderoso, é o Onipotente. O que significa essa afirmação? Quais são as dificuldades que os cristãos enfrentam para explicar a confissão de fé no Onipotente? De todos os atributos divinos, só a Onipotência é nomeada no símbolo. Confessá-la é de grande alcance para a nossa vida. Nós acreditamos que a Onipotência de Deus é universal, porque Deus, que tudo criou, tudo governa e tudo pode. É uma Onipotência amorosa, porque Deus é nosso Pai. É uma Onipotência misteriosa, porque só a fé a pode descobrir quando ela atua plenamente na fraqueza. É preciso que fique bem claro desde o início. Não podemos confundir Onipotência divina com arbítrio, de um poder despótico e tirano. Em Deus, o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e a mesma coisa. De modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus ou na sábia inteligência de Deus. Em Deus, os extremos opostos não se contrapõem. Em Deus, poder absoluto e amor infinito, distância suprema e proximidade mais estreita, domínio total e condescendência humilde, justiça incorruptível e bondade infinita, juízo rigoroso e perdão misericordioso, são uma só coisa. Não se contradizem. Se identificam e são a mesma coisa. Assim, ao professar o Pai Todo-Poderoso, confessamos que o exercício do poder absoluto de Deus concorda com o ser mesmo de Deus, que é amor por essência. Assim, afirmar que Deus é Todo-Poderoso não é negar sua misericórdia. Confessar a Onipotência divina é o mesmo que reconhecer que Deus é amor. Devemos, portanto, evitar o erro de projetar em Deus o modo como os seres humanos exercem o poder. Muitos usam o poder como um serviço ao bem comum, mas é evidente também que muitos outros usam o poder de maneira egoísta, arbitrária. Em muitos casos, a nossa experiência concreta só confirma aquele conhecido ditado, o poder absoluto corrompe absolutamente. A partir dessa triste constatação, podemos nos perguntar, então, se Deus tem o poder absoluto, isso significa que ele se corrompe absolutamente? É claro que não. Mas como podemos explicar que Deus Todo-Poderoso não é um déspota, um tirano? Deus exerce o poder absoluto de uma maneira totalmente diferente da dos homens. Deus, Pai, revelou sua onipotência do modo mais misterioso na humilhação voluntária e na ressurreição do seu Filho, pelas quais venceu o mal. Por isso, Cristo crucificado é a força de Deus, sabedoria de Deus. Ao refletir sobre a onipotência divina, não podemos projetar em Deus o modo como os tiranos exercem o poder. Esse atributo divino só pode ser compreendido adequadamente partindo da experiência histórica de Jesus de Nazaré. É nele que se torna claro o que é realmente onipotência divina. Deus manifesta a sua onipotência no presépio de Belém, na oficina de Nazaré e principalmente no patíbulo da cruz. É exatamente quando o onipotente atinge o extremo da onipotência que nós podemos entender no que consiste a soberania de Deus. Perante a onipotência misteriosa de Deus, somos obrigados a rever os nossos conceitos de poder, de soberania, de senhorio. O poder dos homens é triste e infelizmente baseado na força da violência e das armas, no medo que se impõe a partir de cima. Mas Jesus nos revela que o poder supremo é justamente aquele que pode renunciar totalmente à força e à violência. O amor, a força de Jesus é o amor que, embora rejeitado, é ainda mais poderoso do que a força da violência. No âmbito do amor, o último é o primeiro e o senhor é o escravo de todos. Deus é amor e sua onipotência é onipotência do amor. Receba de Deus, onipotente, onipotente no amor, a sua bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.